que é o primeiro que não diz que a ordem é o contrário claro, é absurdo é absurdo e goza na memória pra não ter, pra não ter, pra não ter de acabar pra não ter, pra não ter, pra não ter de parar diz, quem toma minha inseto é ninguém não samba, eu faria que faz o rei cantar pra não ter, pra não ter, pra não ter de cantar pra não ter, pra não ter, pra não ter de sambar na avenida no sal da vida na música no éden na purpurina o amor de um pé não ter, pra não ter de cantar no sal da vida no sal da vida no sal da vida no sal da vida pra não ter, pra não ter, pra não ter de parar de enfiar, de enfiar, de enfiar, de enfiar não ter, pra não ter, pra não ter, pra não ter de chorar na altura o dedo ali o dedo a mim o pau no som quem sabe o amor é o vento o medo é o fim a dor o vento porque eu fugi e nem o vento Amém.